A Polícia Militar na região Nordeste Mineira fez um balanço das operações realizadas de combate ao novo cangaço na cidade de Águas Formosas. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o comandante da 15ª região de Polícia Militar, o Coronel Sandro Heleno Gomes, que vai falar sobre esse assunto aqui no BG. Fantoni, você tem informação, o resumo de tudo, Fantoni? O Comando Regional da Polícia Militar faz uma avaliação inicial a respeito de uma ação que começou no dia 23 de fevereiro, um ataque do novo cangaço a Águas Formosas. Coronel, o que foi decisivo para o desfecho até agora favorável à segurança pública? A atitude da nossa tropa, o esforço integrado, inclusive envolvendo a Polícia Militar da Bahia, a estrutura de rádio patrulhamento aéreo de Valadares e Montes Claros, além da tropa de policiamento especializado, pessoal do Batalhão de Operações Especiais de Belo Horizonte. Agora, é muito importante a integração das informações no nosso serviço de inteligência. E aí a gente tem, inclusive, um balanço para fazer nesses 14 dias de ações ininterruptas, ações do policiamento ostensivo, ações do nosso serviço de inteligência, inclusive com outros órgãos, é de que, a princípio, de seis cidadãos suspeitos terem atuado ali em Águas Formosas, cinco nós já estamos resolvidos. Nós tivemos aí, nesses 14 dias, inclusive, no domingo passado, nós tivemos a prisão de um dos suspeitos que tinha já um mandato de prisão para ele, esse que foi abordado lá em Sazê, na região metropolitana de Belo Horizonte, e arrecadado com ele duas armas de grosso calibre, uma submetralhadora e um fuzil e uma PT, além de vasta munição. Isso desestimula essa ação integrada, esse reforço? Isso blinda a região, impede ou desestimula o cidadão infrator de tentar infiltrar? A gente espera que sim, né? Porque no estado de Minas Gerais nós não brincamos com a criminalidade. Nem a polícia militar, nem o sistema de segurança pública, polícia militar integrada com polícia civil, polícia penal, e nós trabalhamos de forma integrada. O nosso serviço de inteligência atua de forma integrada e trabalhamos em uníssono com a tripla divisa, tanto com polícia militar e polícia civil do Espírito Santo, quanto polícia militar e polícia civil da Bahia. Então, a gente espera que realmente a gente mantenha os números e esses indicadores ótimos de segurança pública no estado de Minas Gerais, até para que Minas continue sendo, e o nosso Nordeste mineiro continue mais seguro para se viver e para se empreender. Importante. Agora, a participação efetiva da população com as informações. O cidadão, ele é sempre muito importante. E aí eu aproveito esse canal, a audiência de vocês, para divulgar mais uma vez o Disque Denúncia Unificado, 181, tridígito 181. Por meio do Disque Denúncia, o cidadão, ele pode fazer qualquer tipo de denúncia, tendo a garantia do anonimato. Agradecer ao Coronel Heleno. Bom, em comércio, estão aí a avaliação. E logo mais no MG Record, nós vamos preparar um material especial a respeito dessa operação. Duas semanas, mas ela ainda não acabou. Então, espere as próximas informações, os próximos capítulos dessa operação. Fantoni Pesso, para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.